Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago aqui uma receitinha, um vídeo de uma saladinha mista, deliciosa, fica muito saborosa, eu vou estar usando alface, eu cortei ela toda picadinha já, tô usando repolho roxo, cebola e cenoura cortadinha assim, tá? Gente, essa salada ela fica saborosa, deliciosa, viu? Faça aí que vocês vão gostar. Primeiramente a gente vai colocar aqui o nosso alface já bem lavadinho. Eu amo salada assim, viu? Amo. Agora a gente vai colocar o repolho roxo, assim por cima. É uma variação bem bonita, gente, do roxo com o verde e o laranja. Agora eu vou colocar a cenoura. E agora eu vou colocar a cebola. A cebola é a gosto, tem gente que não gosta da cebola, aí é a gosto de vocês, tá? Aqui eu vou colocar azeite, para dar aquele gostinho gostoso na nossa salada. Vou colocar um pouco de sal, o sal sempre a gosto de vocês. Agora eu vou colocar o vinagre branco, eu tô usando o vinagre, se quiser usar o vinagre de maçã também, fica muito saboroso, viu? Aí, se quiser, se quiser colocar limão, o limão você tem que comer a salada da hora. Agora, o vinagre pode até deixar um pouco, às vezes chega, não vão todo almoçar no mesmo momento, né? Aí você pode deixar. Agora, o limão já amarga, então o limão tem que ser temperado da hora, tá? Agora, eu vou colocar um pouquinho de orégano. Eu gosto de orégano na salada. Dá aquele gostinho, para quem gosta de orégano, é bom. Então, é bem pouquinho, porque o orégano é bem forte. Então, pessoal, agora é só mexer. Agora é só dar uma mexida aqui, para misturar, né? O tempero, o sal, o vinagre. E olha que combinação bonita que fica com o repolho roxo, com o alface. Fica uma coisa bem bonita, viu? E gostosa também. Então, pessoal, tá aí uma saladinha básica. Uma saladinha mista. Fica deliciosa essa saladinha. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe um joinha, comenta, se inscreva. E não esqueça de ativar o sininho, para vocês receberem toda a notificação dos meus vídeos. Tchau, tchau. Fica todos com Deus.